Um explosivo foi encontrado em um restaurante na Cidade Nova, zona norte da capital e para retirá-lo a polícia precisou interditar a avenida Noel Núteos. A área ficou interditada por mais de 7 horas. Ainda era cedo quando os comerciantes foram orientados a não abrir as portas. Todo mundo fechou, os restaurantes estão todos fechados. A gente aqui também estamos todos fechados. Estamos esperando eles liberarem para a gente começar a trabalhar direito. O explosivo estava neste restaurante na avenida Noel Núteos, zona norte. Ele foi detonado dentro do local. O impacto foi tão forte que destruiu parte da parede. Segundo a polícia, o proprietário do restaurante informou que o artefato foi deixado em outro estabelecimento dele, também aqui na zona norte. Só depois de trazer a bomba para cá é que ele acionou a polícia. Ele falou que era um cidadão que ele não conhece, que estava com o rosto tampado e aparentemente criminoso. Houve um princípio de vias de fato entre ele e alguns dos seus funcionários e esse cidadão e eles conseguiram evitar que esse artefato fosse utilizado. O explosivo era de uso militar. O caso vai ser investigado pelo 6º Distrito Integrado de Polícia. O governo lançou na Assembleia Legislativa a rede amazonense de ouvidorias públicas para ouvir denúncias da população. O sistema já existia, apenas foi ampliado para mais de 30 ouvidorias. Entre elas, Prefeitura de Manaus, Tribunal de Justiça do Amazonas, Ordem de Advogados do Brasil, Secretaria de Saúde. Não houve nenhum investimento por parte do governo do Estado. Como nós estamos aí com o envolvimento de todas as instituições que compõem o Estado, todos os cidadãos e cidadãs vão agora poder acessar e aí poder falar das suas reclamações, falar ou elogiar, vai poder apresentar suas sugestões de forma rápida e como também vai poder cobrar. O modelo foi inspirado em Minas Gerais. E é fundamental nós termos mais Estados envolvendo nesse projeto. E a grande alegria e satisfação, o governo do Amazonas, por intermédio da ouvidoria geral, está criando também esse mecanismo. Com a integração das ouvidorias, o tempo de respostas de reclamações, denúncias ou sugestões vai ser reduzido de 30 para 15 dias. As respostas, com certeza, serão mais rápidas. A celeridade no processo será de forma mais rápida. E, com certeza, o cidadão terá sua resposta online através de e-mails, através de WhatsApp. O segundo dia do vestibular da OEA foi tranquilo. A maioria dos candidatos chegou cedo. Os portões abriram meio-dia, mas teve gente que preferiu não correr o risco de se atrasar. Levi chegou duas horas antes. Se você tem objetivo na vida, acorde um pouquinho mais cedo e corra atrás dos seus objetivos. Karina também chegou cedo e foi preparada com almoço e água. Montei esse kit para me preparar melhor, para me fazer uma prova boa, com certeza alimentada, porque como é uma duração muito longa, se a gente não almoçar, a gente não tem uma preparação adequada. Em frente a esta escola, na zona centro-sul, havia fila. Nos minutos finais, antes do fechamento dos portões, correria. Mas para o César, não teve jeito. Vai ficar para o ano que vem. Agora, estou para casa, né, moça? Não deu para sair antes? Não, não. Foi imprevisto. Infelizmente. Está para o ano que vem? É o jeito. Para o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas, são 2.745 vagas e quase 48 mil inscritos. Um vestibular muito tranquilo, dentro de tudo que se planejava, tudo funcionando dentro do razoável, todas as instituições que nos apoiam participando junto conosco desse esforço. A classificação oficial vai ser divulgada no dia 21 de dezembro, mas o gabarito já está disponível no portal da UEA. Uma novidade cheia de sabor promete mexer com o mercado de cachaças no país. As folhas de jambu que a gente usa aqui no tacacá foram agora usadas na fabricação da cachaça. Tacacá é comida típica da Amazônia. Leva tucupi, goma de mandioca, camarão e jambu. Essa folha aí que dá um toque diferente no sabor. O gosto do jambu é muito interessante porque deixa a boca dormente, é uma sensação bem gostosa. Sem jambu não é tacacá. Acho que fica só um caldo de camarão, né? Pois é, para muita gente, tacacá sem jambu não tem o mesmo gosto. E são as mulheres que fazem o tacacá as principais consumidoras dessa folha. O seu neguinho, que vende há mais de 50 anos, sabe bem o porquê. Ele diz que o segredo está na dormência que o jambu provoca na língua. Então é ela que causa a dormência? É ela que causa a dormência. Jambu é uma erva amazônica da família do agrião. É vendido em maço e muito comum nas feiras e mercados de Manaus. Também coloca na comida, na carne, dá muito certo isso. Dá um sabor legal. Uma das ervas preferidas no preparo de pratos regionais. Nesse aqui, um pirarucu, peixe amazônico com risoto, jambu não pode faltar. As folhinhas finalizam o prato. Dá aquela sensação de dormência, né? Dá um sabor bem diferente nos nossos pratos. É um prato bem típico, uma planta bem típica na nossa região. E o jambu virou matéria-prima usada na produção de cachaça. Para isso, da planta se aproveita tudo. Folha, raiz... O jambu é misturado na cachaça e no melaço de cana-de-açúcar. Foram dois anos e meio de pesquisa para chegar ao resultado. A ideia era dar um toque amazônico à cachaça brasileira, com a leve ardência provocada pelo jambu. Você bebe ela, deixando ela descansar sobre a língua. Ela te dá, além do frescor, a dormência e o afirmigamento. A jambucana vai concorrer com quase 4 mil tipos de cachaça no país. Esse é um dos mercados em expansão no Brasil. Movimenta 7 bilhões de reais por ano. São produzidos 800 milhões de litros. Mas o país exporta menos de 12% do que produz. Um produto que passou em todos os testes de degustação foi muito elogiado. Reduzimos um pouco a graduação alcoólica dele para ser mais sensível ao paladar das pessoas. A cachaça com o sabor da Amazônia já começou a ganhar mercado e o gosto dos brasileiros. Esse casal que veio de São Paulo ainda nem conheceu a folha de jambu, mas já provou a cachaça. O que você achou? Muito bom. Dá uma dormência na língua e ela desce bem suave, é bem gostoso. Arrepia. É uma coisa esquisita. Espera aí que eu estou ainda no sentimento. Espera aí. Mais um pouquinho. Espera aí. Nossa. Já bateu. Delícia. Para quem gosta, quanto mais exótico o sabor, mais agrada. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri